Então galera do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje o que eu vou mostrar aqui para vocês é o diagrama esquemático O esquema dessa mini fonte alto-oscilante com MOSFET Então a mini fonte alto-oscilante que tem uma saída de 12V 2A Eu já retirei toda a engenharia reversa, já montei o funcionamento no vídeo anterior E agora está o esquema aí para vocês que querem montar E vou dar uma breve resumida no funcionamento dessa fonte Ela não tem segredo, ela é praticamente a mesma topologia das fontes de IPC E de outras fontes chaveadas alto-oscilante Porém essa aqui é um pouco mais completa Ela já utiliza MOSFET, utiliza o sistema de proteção de curto-circuito Feedback na saída, certo? E é uma fonte muito boa aí para você poder usar no seu roteador Para você usar em projetos aí até, certo? De baixo custo, projeto aí que no meu caso eu vou utilizar na minha fonte, beleza? Então aqui ó, essa aqui é o circuitinho Snumber dela né É composto aqui por esse 1 nanofare de 1KV 220K, um resistor E o FF107 né, que é o FF107 É o circuitinho Snumber Aqui um capacitor aqui ó Que faz o amarramento aqui do positivo da entrada com o positivo também aqui da saída Entendeu? Então se ele passar um pouco ali de energia da fase né Vamos dizer assim, da fase aqui Se ele passar um pouquinho aqui da alta tensão é bem pouco né Porque a gente tem que ver aqui a reatância capacitiva né Que tem nesse capacitor que faz a corrente ser bem baixa Beleza? Então o que que acontece? Esse capacitor ele é muito bom Porque ele amarr as duas etapas né E tira um pouco de interferência também Aqui a gente tem aqui o Restore Zener né Que faz aqui a estabilização da saída em 12V Aqui você consegue alterar um pouco Beleza? Depende do enrolamento aqui ó Certo? Aqui vocês podem ver que é um PC817 né Que é um fotocupador, é isolado É retificado aqui em onda completa Como vocês podem estar vendo Filtrado né E aqui a gente tem o diferencial que é o MOSFET né Não é utilizado transistor, beleza? Aqui tá usando dois transistores Um NPN e um PNP Pra poder fazer a etapa de corte do circuito de oscilação Pra fazer a etapa do corte também Da proteção de curto-circuito Beleza? Então de resto é muito padrão Vou explicar aqui pra vocês como que ela faz o seu start Rapidinho né Após aqui ela ser retificada né O positivo O positivo vai vir aqui ó Vai passar por esse enrolamento né Vai ficar parado aqui no DRAM do MOSFET Vocês prestem atenção aqui ó Na relação de fase Que o enrolamento que esse enrolamento aqui ó Ele é o enrolamento que faz a oscilação certo? É o enrolamento de bloqueio Ele tá enrolado no mesmo sentido que o primário Fazendo a correção aqui A relação de fase Nessa etapa O positivo ele tem que botar aqui ó Certo? No catodo Pra ele ficar bloqueado Pra ele não Cargar as capas todas Beleza? Então Esses dois enrolamentos aqui ó Eles estão Enrolados no mesmo sentido ó Esse, esse, esse Porém quando tá passando positivo aqui ó No primário Ele vai também passar positivo aqui Certo? Da mesma forma Porém ele vai ficar Barrado aqui no diodo Porque o diodo ele tá Com todo positivo Então ele vai ficar aberto Certo? O negativo Vai tá passando aqui Então não vai acontecer nada Porque não tem diferença de potencial Certo? Então Assim que funciona uma fonte Uma fonte agrada a playback Certo? Então o que que acontece? A gente tem um 2N60 né Então ele vai ser polarizado Com esse store de 1 Mega 5 aqui ó No gate dele Certo? Aí sendo polarizado aqui Ele vai mudar Às vezes são positivos E o dele não passou Você vai passar por esse Restorchante aqui Certo? E o caminho que ele vai encontrar Aqui né Esse positivo Que é a diferença de potencial Aqui negativo Do capacitor Então Esse Vai ser o percurso Que ele vai fazer Entendeu? Nesse momento Como vocês podem estar vendo aqui ó Como que ele aqui A gente tem um restorchante Né De 1R Esse restorchante aqui Ele vai dar uma queda de tensão Que ele vai mandar uma tensão Mais positiva aqui ó Aí quando ele bater na base Desse 8050 aqui ó Que ele vai fazer Ele vai pegar aqui ó Ele vai ativar esse 8050 Ele vai pegar esse gate aqui ó Vai passar nesse 510 0 E vai aterrar Então o MOSFET vai abrir Quando o MOSFET abrir Aí sim Essa intenção aqui Vai inverter né Onde aqui a gente tinha O positivo Então aqui a gente vai ter agora O negativo E aqui a gente vai ter o positivo Certo? Fazendo aqui a carga do capacitor E mandando A tensão pra carga Certo? Então assim que funciona Quando aqui o MOSFET é cortado Que ele induz a tensão na saída Onde o playback é assim Então É um circuito bem simples né Você pode ver como funciona A proteção de curto Também é a mesma A mesma ideia É o mesmo princípio né Então nesse resistor de 1K E nesse capacitor de 1NF O circuitinho que determina É a auto-oscilação né O circuito que faz A frequência da minifunde Vocês podem perceber Que ele tá ligado aqui No enrolamento de bloqueio ó E ele vai lá pro gate do MOSFET Certo? Então ele é bloqueado Por esse 8050 aqui ó Que quando ele é Aterrado né Quando aqui vem um pulso aqui Pelo chante aqui ó Certo? Aterrado que ele Que 8050 pega E aterra aqui ó O que que vai acontecer? Ele vai pegar aqui ó Né Desse ornamento aqui 8050 né 8550 vai pegar Esse ornamento aqui ó Vai vir De emissor Coletor aqui ó E ele vai vir aqui ó E vai ser aterrado Então ele sendo aterrado Ele bloqueou né Como se tivesse Feito um circuito aberto aqui ó Então se cortar Esse capacitor Que tá em sério Com esse resistor Acaba oscilação da fonte Ela pode funcionar Certo? Aqui a gente tem um diodinho Um N4148 E um capacitor De 22 microfarde Então quando o circuito É carregado Como vocês podem estar vendo aqui ó Ele vai pegar o pulso positivo aqui ó Né Não falta coplador Certo? E volta aqui De emissor Na base dele ó Então na base dele Caso a tensão Lá na saída aqui ó Ela suba demais Ele já vai pegar aqui ó O MOSFET ó Certo? Vai vir por aqui ó E vai ligar E aterrar o MOSFET Então fazendo o MOSFET Ficar off Então o MOSFET Ficando off Ele corta a tensão Lá na saída Entendeu? E também aqui ó Ele vai e já pega aqui 285 ainda também né Já que ele é um transitor De base negativa Ele já pega de tabela aqui ó Ele já pega O circuito aqui ó Ele já pega aqui O circuito que faz a oscilação Tá vendo? E aterra ele também ó Mas não sei se esse pulso vermelho Se encontra com esse né Que é o pulso positivo Ou seria Já dá o curto Ou ele já sobe Ele já ativa E já some rapidão Aqui ele já sobe Nesse 390 aqui ó E aterrado aqui com negativa Então isso é a fração De milésimo de segundo Então é muito rápido né Então assim que faz a etapa De feedback A etapa de oscilação Certo? Aqui como vocês podem estar vendo Não tem segredo nenhum né Aqui a gente É uma fonte bem básica Tem uma capacidade De 470 microfarad Uma capacidade de remover ruído Aqui de 100 nanofarad Cerâmico Um diodo de 3 amperes Se eu não me engano Era o PR207 né Um resistor de 510 de carga Certo? Certo Era pra ele tá aqui né Mas ele tá ali Criou eu que seja Pra fazer a mesma função E o potencial Pra você ajustar o feedback Então não tem nada de mais É uma fonte bem simples O que eu achei complicado Nessa fonte aqui Pra poder falar a verdade Pra vocês aqui Foi esse Foi esse outro transistor aqui né Porque Sei lá Eu acho que ele não tinha necessidade Esse 8050 aqui Só esse Esse 8550 né Eu acho que só esse 8050 Já daria conta De fazer a proteção de curto De E de também bloquear tudo Mas colocaram ele a mais Aqui Um segurança a mais Certo? Então o vídeo da prática Que tá no canal Uma fonte 110-220 Beleza? Já mostrei tudo Todos os testes Que eu vou Que ela dá uns 2 amperes Tranquilinho aí Beleza? Eu coloquei uma carga De 600 e poucos miliamperes Ela nem Nem nada Nem sofreu Nem nada Não esquentou Ficou bem top Beleza galera? Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Dessa parte do esquema Aí não tem segredo nenhum Qualquer um faz Vocês podem tirar Os componentes Da própria sucata Beleza? E montar aí na casa De vocês Uma mini fonte Por hobby Ou para projetos De vocês O link do download Do esquema Vai tá na descrição Do vídeo Ou vocês podem Pintar a tela E pegar o esquema Pra vocês Beleza? Bem fácil de fazer Deixa detalhado Tudo no vídeo lá No vídeo 1 Ferrite 19 De retear De fonte ATX Com um gapzinho Que dá pra você fazer De 0,2 milímetros Beleza? Tá tudo detalhado Lá no vídeo 1 Então se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Com seus amigos Forte abraço Fique todos com Deus Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau